É treta, é babado, é polêmica, tem fake news envolvendo a Isa, será que ela vai ter que dividir as coisas com o Yuri porque era casada com ele? Bom, vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Junogueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que rolou nas redes sociais nas últimas horas, você vai ficar sabendo agora, tintinho por tintinho em ordem cronológica, afinal de contas você me conhece, você sabe né? Eu te conto quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais, então pra saber quem disse o que, por que disse, é aqui. Já deixa seu like porque ele é super importante, meta de 5 mil likes pra este vídeo, então já deixa seu joinha e conta aqui nos comentários o que você vai achar dessas histórias todas, tá? Por quê? Porque eu tenho babado pra te contar e agora o lance é o seguinte, vamos lá! Bom, tem a cantora Suane Batidão e tem a Manu Batidão, qual é o lance? A Suane Batidão teria mandado uma indireta pra Manu Batidão depois dela ter expressado apoio pra Isa, que foi traída pelo Yuri, só que a Suane postou um vídeo ironizando, dizendo o seguinte, que a bonita que acabou com o seu antigo casamento, se solidarizar com a situação, aí ela postou essa indireta, que eu vou te mostrar agora, essa indireta aqui, ó, meu celular depois que a bonita que acabou com o meu antigo casamento, se solidarizou com a postagem da Isa, ela fez essa postagem, dizendo o quê? Que a pessoa acabou com o casamento dela, e aí as especulações começaram depois da Manu publicar, estamos com você e Isa, nós já passamos por isso, sabemos a dor e a tristeza de ser traída na gravidez, sinta-se acolhida e no seu tempo se cure. Só que daí a Suane, então publicou um vídeo e disse, pra Manu o povo sabe o que você fez e nem é meme. Não citou a Manu, mas muitos fãs e pessoas que conheciam as duas, que teriam sido amigas no passado, fizeram a relação e disseram, ah, tava falando da outra que botou Gaia nela, e que ela foi traída também. A Suane era casada com o Anderson, que atualmente é o companheiro da Manu Batidão. Os dois ficaram juntos na época do Anjos da Melody, mas os boatos da traição, né, que ele teria traído ela, teriam acabado com a relação. Então, boatos são de que o Anderson ficou com a Manu enquanto ainda tava com a Suane. Depois do término, o Anderson e a Manu ficaram juntos e acabaram se casando. E aí que a Suane aparece pra falar pro Léo Dias e contar que de fato isso é verdade. E aí ela mandou um áudio e disse o seguinte, Cato Babado. Sim, sim, eu fui casada com o Anderson durante oito anos. Tenho um filho com ele, que vai fazer esse mês 16 anos. E a gente tinha uma banda juntos, que era Anjos do Melody. A gente tinha uma família, uma relação, éramos casados no papel. E aí a Manu começou a se envolver com ele. Se envolveu com ele, começou a ter um caso, eles tiveram, eles tinham um caso. E ela começou a andar por aqui, por todos os lugares que eu frequentava com ele. Pra mostrar a ele, né? Pra eu chegar até mim e a gente terminar. Acabou que chegou até mim. Foi uma grande confusão, a gente terminou a relação. O Anderson saiu de casa, abandonou o lar e foi viver com ela. E foi isso que aconteceu. Eu fiz a trend justamente por causa disso. Vídeo despretencioso por conta disso. Porque chegaram muitas notificações no meu celular e eu não sabia o que era. Não tava entendendo. Quando eu fui olhar, foi sobre a postagem da Isa, né? A Isa tinha colocado a postagem lá, da traição. E ela foi e comentou. Comentou se solidarizando. Como o povo daqui conhece, a história conhece tudo. O povo começou a baixar o negócio nela. E começaram a me marcar. Me marcar porque eles associaram. Como hipocrisia, por conta da situação que aconteceu comigo com ele. Eu nunca falei disso, nunca fui de falar disso. Mas muita gente sabe. Aqui tá um bafafá total aqui. Por conta dessa situação, da trend que eu fiz. E o pessoal ligou diretamente. Eu nem falei nomes, nem nada. Mas o pessoal ligou. E tá essa grande confusão. Pois muito que bem. Então, a Suane é a que foi traída. Que foi a que fez esse vídeo. Então, a Manu vai lá, presta apoio pra Isa. A Suane aparece dizendo também que como assim? Que tá prestando apoio pra Isa se tu também me traiu. E aí, as pessoas começam a especular. Ela fala com o Léo Dias a respeito disso. Só que a história não para por aí. Por quê? Porque os internautas catam um vídeo, dá a Manu batidão, confessando que de fato foi amante. E aí, o vídeo vem à tona e rende mais ainda. O vídeo é esse, olha só. Infelizmente, quando a gente se envolveu, antes você era casada e eu fui amante dele. Hoje eu sou esposa, né? Sério? Ele? Ele era... A pessoa fala que amante não tem lá. Claro que tem. Eu casei. Eu sou a dona de tudo que ele tem hoje também. Caralho! Eu passei tudo que ele tinha pro meu nome. Infelizmente... Traição da Isa trazendo mais treta à tona, né? Eita, nós. Bom, tem uma outra treta pra te contar e agora tá envolvendo a Ana Hickman. A gente já vai falar de Isa de novo porque tem mais umas histórias envolvendo ela e a gente já vai chegar lá. Mas agora, o caso da Ana Hickman é o seguinte, tá? A Ana Hickman, que virou alvo de uma ação de execução de dívida na Justiça da Valecrédia, que é uma financeira que atua ali na região de Tatuí, no interior de São Paulo, teve o débito no valor de R$ 1.761.709,03, suspenso pela Justiça de São Paulo. E essa informação, ela foi confirmada pela Ken na segunda-feira ontem pela assessoria da Ana, que disse ainda que essa decisão vem depois da conclusão de uma recente perícia policial que comprovou que as assinaturas de contratos não foram feitas por ela. Lembra aquelas assinaturas que foram comprovadas que não eram dela e que fizeram esses empréstimos e tal? Por isso, então, como ela não fez, não teve isso suspenso, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o processo de cobrança da Valecrédia contra a Ana Hickman nesse valor no início do mês. O Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu nos autos do inquérito policial do trâmite do DEIC que as assinaturas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária. E por conta disso, a juiz afirma grave risco na continuidade da execução e suspende a cobrança até o final da apuração do processo. Em dezembro de 2023, o Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, publicou que a Valecrédia cobrou esse valor por um empréstimo de um milhão e meio de reais que foi concedido em setembro de 2022, tá? A empresa pediu o arresto de boa parte do patrimônio da Ana, incluindo a mansão que ela mora e até o dinheiro que ela recebe da Record e das publicidades no Instagram, mas não teve êxito. Pois muito que bem, vamos falar de Isa então. Por quê? Porque a Isa estava sendo acusada de trair o Yuri Lima, tá? Por quê? Quando a Isa anuncia então o fim do relacionamento dela com o Yuri Lima na última quarta-feira, dia 10, depois de descobrir essa traição, desde então as pessoas começaram a debater o início da relação dela com o Yuri. Ela assumiu o namoro com ele em fevereiro de 2023, mas eles estavam juntos desde o Réveillon. O que tem causado estranheza na internet é o fato de ela ter assumido ele poucos meses de anunciar o divórcio com o Sérgio Santos em outubro de 2022. Vale lembrar que ele também foi babacão com ela, tá? Um relacionamento em um término super conturbado. Cerca de seis meses depois de divulgar publicamente a relação com o Yuri em agosto de 2023, ela deu uma entrevista pro site do Léo Dias e deu detalhes de como eles se conheceram. Se você for através do Instagram, eu já tinha anunciada que tava separada e eu lembro que tava muito entediada em casa. Já tinham passado dois meses e falei, vou ver quem mandou mensagem. E aí ela contou que a mensagem dele foi parar na caixa de pendentes no Instagram. E aí a Isa também falou, né, que recebeu o primeiro recado dele quando ainda se relacionava com o Sérgio, mas que não chegou a ver na época. E aí eu vi umas pessoas e o Yuri, uma pessoa misteriosa, uma pessoa discreta, ele mandou mensagem pra mim em 2018. Ele mandou mensagem antes de tudo, antes de eu casar, mas acabou que eu me comprometi e nunca mais mandou. Só que as pessoas pegaram esse corte e começaram a dizer que a Isa e ele estavam conversando enquanto ainda ela era casada. O que não aconteceu. E aí o Léo Dias chegou a perguntar, né, o que tinha na conversa, e ela ficou um pouco envergonhada, mas ainda disse, ele tava falando de mim, falando você é surreal. Você é surreal. Ele elogiou a minha figura. A Isa também confirmou que o Yuri foi bem educado na abordagem, né, e contou que aquilo chamou a atenção dela. Foi super educado. Eu adoro. Gente educada é um tesão. Ela também contou que foi a partir daquele momento que começou a interagir com ele. Aí eu mandei um emoji pra ele, mandei um coraçãozinho, e ele mandou, Ah não, Isa, eu já tô me iludindo. Eu adorei. A gente começou a conversar. Acho que desde esse dia a gente se falou todos os dias. Ou seja, ela conta que eles começam a conversar, mas que isso acontece só depois que ela termina o casamento, tá? Então que não tem nada a ver. Só que as pessoas pegaram esse corte e começaram a falar que a Isa teria conversado com ele enquanto eles estavam casados, o que não procede, tá? Ainda falando sobre os dois, o fim do relacionamento começou a repercutir ainda mais, né, porque o advogado Vitor Lana concedeu uma entrevista pro Daniel o nascimento do jornal O Dia e detalhou a situação. O fato de ter filhos não configura por si só a união estável. Ela depende de outros fatores. Nesse caso específico, eles viviam juntos, tinham filhos, se apresentavam como marido e mulher publicamente. Por quê? Porque estão questionando se ela vai ter que dividir os bens quando o término for oficializado, tá? Ainda de acordo com o advogado, as informações públicas e declarações do ex-casal sugerem um relacionamento pode ser considerado uma união estável. Eu não tenho detalhes da relação dele, se teve um contrato, enfim, de namoro, algo do gênero, mas parece que sim, que é uma união estável. Dessa forma, o Yuri pode ser obrigado a pagar a pensão antes mesmo da filha Nala nascer. Por outro lado, a Isa poderia ter que dividir parte dos lucros que conquistou durante o período em que eles estavam juntos. Eu duvido que ele tenha a cara de pau de querer alguma coisa da Isa. Não duvido. Espero que não queira. Bom, falando de relacionamento agora que está começando, é da Jade Picon. Por quê? A Jade Picon está vivendo um romance com o herdeiro Alan Faria Bissoli. Pois é. Quem que trouxe essa fofoca? O Pazin, né? Tinha que ser o Pazin. Olha. Por quê? Segundo o Pazin, ele e ela foram vistos trocando carícias em uma viagem recente. Isso aconteceu no último final de semana, quando eles estiveram nos lençóis maranhenses na companhia de alguns amigos, incluindo o João Guilherme, que é o filho do Faustão, tá? Durante os passeios, a Jade e o Alan foram vistos em clima de romance, e até trocando carícias, e até mesmo protagonizando uma discussão. Ele nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, né? Mineiro. É um dos responsáveis pelos negócios da família. Ele é herdeiro de uma grande empresa de mineração, além de estar envolvido em outras sociedades de consultoria e gestão de imóveis. Ele é filho do empresário Márcio Bissoli, que em 2018 morreu depois de um acidente de helicóptero no Espírito Santo do Dourado, em Minas Gerais, tá? Ele já não é novidade no mundo das celebridades, né? Por quê? Porque um dos melhores amigos do Alan é o João Guilherme Silva, que estava com eles, o filho do Faustão, e nas redes sociais eles aparecem juntos em várias ocasiões, como viagens internacionais e tal. Só que em 2022, o Alan também se envolveu com uma celebridade. Por quê? Porque ele foi clicado algumas vezes ao lado da Isis Valverde, que teria se separado do marido meses antes de engatar o affair com ele. Babado. Bom, babado também foi a participação da Fernanda Band no De Frente com Blogueirinha ontem, tá? E dividiu a opinião, rendeu muitas críticas. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente dizendo que ela foi arrogante, teve gente dizendo que o timing das duas foi ótima, que, né, finalmente alguém afrontou a Blogueirinha, coisas desse tipo. Mas ela falou sobre o afastamento dela e da Pitel. E ela negou que isso tenha acontecido, ela disse que a vida dela está muito corrida, que ela está priorizando família e filhos, né, que a amizade segue a mesma, que nada mudou, que ela foi convidada, sim, para ir para Parintins, mas que ela ficou priorizando a família e por isso que acabou não indo e que não tem nada a ver essas especulações. Bom, eu sei que a entrevista em si também rendeu muitas críticas, polêmicas, dividiu a opinião de gente que gostou e gente que não gostou. O que você achou? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu estou de olho em tudo isso e muito mais e volto daqui a pouco com mais vídeos, com mais novidades, com tudo que está rolando na internet. Te espero, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.